Bom dia galera, aqui tá eu trazendo mais um vídeo, eu tô aqui arrancando feijão aqui, feijão de mocha aqui arrancando, arrancar para botar no sol, sol tá quente esses dias, acabar de secar para bater aqui é feijão feijão de mocha, aqui tem um feijão de corda, isso daqui é feijão de mocha eu tô aqui na luta, tá eu e aqui o brodão ali, rajado, onde eu vou lutar comigo aí galera, eu pedi para vocês curtirem aí, inscrever no canal e compartilhar para ajudar o canal fortalecer, fui galera galera